Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ezer Cavalheiro para mais um vídeo a respeito de concursos públicos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com você aí que vai fazer o concurso da Polícia Penal do Estado do Pará. Então no vídeo de hoje eu irei falar sobre a mudança na nomenclatura, né? A aprovação do projeto de lei que mudou a nomenclatura do cargo de agente penitenciário para policial penal e também falar aí sobre as mudanças nas regras relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação. Antes de começar o vídeo eu gostaria de solicitar a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder novos vídeos quando sair. Curta, comente, compartilhe o vídeo do canal com seus amigos. Isso é muito importante para fortalecer o projeto e lógico, me motiva sempre a estar produzindo novos conteúdos para manter vocês sempre bem informados e agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então pessoal, eu estou aqui no Instagram da CEPLADPA, que é a Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará, tudo bem? Então eles soltaram, pessoal, hoje, dia 29 de setembro, essa nota aqui no Instagram, tá? Colocaram essa imagem aqui, tem uma mão segurando uma CNH aqui, né pessoal? E aí aqui eles colocam, CEPLADPA aprovado, projeto que altera a nomenclatura de agente penitenciário para policial penal e exige CNHB para a função, tá? Então eu vou fazer a leitura aqui da notícia e, se for necessário, farei alguns comentários com vocês sobre a mesma, tudo bem? Então aqui vem dizendo o seguinte, olha só, foi aprovado nesta terça-feira, dia 28, tá? Então pessoal, foi ontem, né, que foi aprovado pela Alepa, que é a... E a Assembleia Legislativa, né, do Estado do Pará, tá? Onde ficam os deputados estaduais, perdoem aí pelo branco que deu, momentâneo Então foi aprovado o projeto de lei que altera a nomenclatura do cargo de agente penitenciário para policial penal aos servidores que exercem essa atividade na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, que é a CEAP, tá pessoal? Então caso você ainda não saiba, o que eu acho muito difícil, né, o cargo de policial penal que agora, pela lei, né, os agentes penitenciários são chamados policiais penais Finalmente foi aprovado esse projeto lá que está alterando a nomenclatura do cargo Então agora não é mais agente penitenciário e sim policial penal, tá? Cumprindo aí o que está disposto na Constituição Federal, né, mais recentemente, tá bom? Então, essa é a primeira mudança aí que foi visualizada nesse projeto de lei, né Foi solicitada, melhor dizendo E no mesmo projeto, pessoal, também ficou definida a exigência de CNH no mínimo categoria B para candidatos a concursos para a polícia penal a partir de agora Então, né, também acredito que você já sabia disso Estava uma maior polêmica relacionada a essa questão da CNH e o cargo de policial penal Primeiro saiu o edital, né, onde dizia que o policial, que o candidato deveria possuir pelo menos carteira nacional de habilitação categoria D para poder fazer a sua inscrição aí para o cargo, né E agora, finalmente, né, houve aí uma força conjunta entre CEPLAD, entre CEAP, tá? E entre governo do Estado Criaram um projeto aí para que pudesse, né, colocar pelo menos a categoria A CNH categoria B aí para o cargo de policial penal, tá, pessoal? Então, agora, você que fez a sua inscrição, né, contando aí com a sorte Tá? Afinal de contas, já havia essa possibilidade de dar CNH exigir da CAB Para fazer o concurso Parabéns, né, finalmente, agora você não vai ter dor de cabeça em relação a isso Tá bom? E você que pensou que não poderia acontecer isso Não se inscreveu, infelizmente, né, você perdeu essa oportunidade Mas quem sabe no próximo concurso você tente novamente, tudo bem? Então, aqui vem finalizando a seguinte notícia, olha Vem finalizando a notícia com a seguinte informação O projeto aprovado foi uma proposição do governo do Estado Elaborada pela CEPLAD em parceria com a CEPLAD E também a Procuradoria Geral do Estado Que eu havia comentado anteriormente, né E aqui vem um pessoal, né Aqui tem um comentário da galera falando sobre o pessoal, né, gente Que não quis se inscrever por causa da categoria D Mas eu já tinha feito vídeo no canal Falando sobre essa questão aí, tá Então, realmente, havia a possibilidade de mudar a alteração, né De não ser mais a CNHD e sim, pelo menos, a B Tá bom? Então, finalmente, agora, pessoal, está tudo certo E você que se inscreveu aí no concurso, né Continue no foco, continue nos estudos Não deixe, não amoleça nesses últimos dias aí Antes da prova, tá Estude bastante, faça bastante questões Estude de domingo a domingo Monte um cronograma, tá Não vá perder tempo com coisas passageiras, tá, pessoal Festas, casamentos, aniversários Essas coisas, isso aí tem todo ano, pessoal Vai ter pro resto da sua vida Você vai ter 90 anos E essas coisas vão continuar acontecendo O que não vai continuar acontecendo São oportunidades como essa batendo a sua porta Então, deixe pra comemorar Depois que você for aprovado, né Deixe pra ir nas festas Depois que você for aprovado, beleza Nesse momento, agora, é o momento de concentração É o momento que você deve fazer o estudo Deve fazer as anotações Tirar suas dúvidas, tá bom Onde você estiver estudando Seja de forma presencial ou de forma online Tá bom Fazer bastante questões aí, galera E seguir firme até o dia da prova Que com certeza vai dar tudo certo Então, pessoal, era isso que eu tinha pra trazer no vídeo de hoje pra vocês Espero que tenham gostado Não deixe de deixar o seu like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo com seus amigos E deixar aí nos comentários O que você achou sobre essa notícia Beleza? Qualquer notícia nova a respeito do concurso Eu vou estar fazendo novos vídeos E atualizando vocês aqui através do canal Beleza, pessoal? Então, até a próxima Abraços Tchau Tchau Tchau